Então, como é que você colocaria um Lens Flare? A princípio, seria que nem no Photoshop. Você escreve Lens, vai vir o efeito Lens Flare, você joga na cena, a gente consegue ver aqui o efeito de Lens Flare. Você tem aqui três opções diferentes de Flare, que você pode escolher. Aqui você tem a intensidade e aqui a opção de mescla. Está vendo? É muito simples. E daí, para você poder personalizar ele um pouco mais, eu recomendaria fazer o seguinte. Em vez de aplicar direto na cena, eu aplicaria em um novo sólido preto. Eu aplico o Lens Flare em um novo sólido preto. Em vez de aplicar direto na cena. Porque aplicando em um novo sólido preto, eu posso aplicar outros efeitos, como, por exemplo, o Huey Saturation. E daí eu poderia atingir ele de outra cor. Por exemplo, aumentar e diminuir a saturação, tonalizar ele de outra combinação de cor. Ou eu poderia aplicar, em vez do Huey Saturation, eu poderia aplicar o Tint, que é para atingir. E daí eu posso atingir aqui com a cor que eu quiser. Então, eu aplicando ele em uma outra camada, eu posso tonalizar ele com a cor que eu quiser. Então, por exemplo, eu quero um Lens Flare vermelho. Estou jogando em uma outra camada, tonalizei ele de vermelho. E eu ainda posso aplicar o plugin Rays, que eu tinha falado agora há pouco, para criar uma entrada de luz diferente. Então, eu coloquei o Rays no meio do Lens Flare. E eu posso colocar aqui essa bolinha do Lens Flare mais intensa. E além disso, eu posso pedir que, em vez de redondo, eu quero o quadrado. E, ó, daí eu tenho uma quebra aqui mais angular. Então, eu estou personalizando o meu Lens Flare, criando um diferenciado do padrão, para fazer um Lens Flare mais interessante do que o que já vem. Está vendo? Eu poderia colocar em qualquer uma dessas partezinhas aqui, ó, que ele vai fazer essa quebra de luz passando. Se eu fizesse o objeto no vídeo, eu ia estar afetando as cores do vídeo. Mas como eu quero afetar as cores do Lens Flare, eu faço uma camada nova preta, aplico nessa camada nova, que daí eu posso até animar aqui, personalizar do jeito que eu quiser. Acho que é assim. E depois que eu fiz isso, para eu fundir esse Lens Flare novo com o vídeo de baixo, eu tenho que vir nas categorias de Blend Mode, que eu vou falar no próximo capítulo, na parte de composição. Mas, basicamente, eu vou vir no Blend Mode, e eu uso um da categoria Clarear. Por exemplo, o ADD, ou o Lighting, ou o Screen. É bacana que você até muda a composição. Quando você joga direto na cena, você só tem aquilo que está aplicando. Quando eu venho aqui, eu tenho como mudar cada uma dessas combinações para ter um efeito diferente de Lens Flare do que o padrão. Eu posso criar outras combinações diferentes para o meu Lens Flare. Então, eu acho que se você for usar o nativo da Adobe, essa é a melhor estratégia. Você cria uma nova camada em preto, aplica o Lens Flare nessa nova camada, aplica o plugin de Rays em cima, que daí você pode por quantos quiser, para personalizar o teu Lens Flare. E daí você ainda pode tingir com uma cor usando o plugin Tint ou Rio Saturation. E por último, com o Blending Mode, você funde com a tua camada original. Aí você cria o seu próprio Lens Flare. Se você quiser um Lens Flare mais complexo ainda que isso, tem como você comprar separadamente um plugin chamado Optical Flare, que é da Videocopilot, se não me engano, que é um plugin bem bacana. Ou então o Kino Light Factory, que também é bem complexo. Ele tem esse Kino Light Factory para o Photoshop também. Os dois deixam você criar o teu próprio Lens Flare usando vários tipos de pedacinhos do Flare diferentes. Então ele vai ter algumas opções de arco-íris, de brilho, de quebra, do cone. Tem um monte de pecinhas e você soma as pecinhas e cria o teu. Ele é um pouco mais complexo e completo do que o nativo da Adobe, mas você teria que comprar separadamente mais um plugin. Eu tento sempre resolver com os que já tem nativo, quando puder. Daí essa seria a melhor opção, usar o Lens Flare com o Rays em uma camada nova. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto